Mais um antes, meu gato aí, ó Novinho eu vou mostrar essa nova dancinha Ela tá na brisa balançando o avondinho A solta na natinha, ela quer putarezinha Eu sei o que tu quer, tu pensou só cadinha A solta na natinha, ela quer putarezinha Eu sei o que tu quer, tu pensou só cadinha Só cadinha, só cadinha Aiposar de rio que soca tudo na novinha Alô portavó, mora de queixada no vinho Novinha eu vou mostrar essa nova dancinha Ela tá na brisa balançando a bundinha Na soltana na tia ela quer putarezinha Eu sei o que tu quer, tu quer só socadinha Na soltana na tia ela quer putarezinha Eu sei o que tu quer, tu quer só socadinha Oh socadinha, oh socadinha É pausa de rir que soca tudo na novinha Oh socadinha, oh socadinha É pausa de rir que soca tudo na novinha Oh socadinha, oh socadinha É pausa de rir que soca tudo na novinha